Música Quem ainda não conhece a AME de verdade, conheça, porque eu posso falar o que eu ganhei com a AME. Eu ganhei experiência, eu ganhei vivências, eu ganhei amizades. Música E nós fomos chamados para sermos luz uma na vida dos outros. E a AME é isso, aqui é live time, é um amizade, é um carinho, é uma família. Música Quem que pode fazer o Botox? Ele vai relaxar o músculo. Eu gosto de fazer uma maquiagem mais colorida. Alto astral. O meu tema é cuidado com o cabelo. Você tem que melhorar a sua versão. Eu sou cabeleireira há 22 anos. Detectei em mim o desejo de cuidar de pessoas. Eu fui me apaixonando pelo universo da beleza. Música E a inventagem, tudo e o público da gente dá. A melhor forma hoje em dia é através das redes sociais. A rede social, ela me salvou de várias maneiras. É muito importante você estar inserindo nas redes sociais. A organização, ela cria esses temas onde ela define locais específicos para cada coisa. E eu sou uma social media influencer. E aí eu fui e fiz o meu vídeo. No Instagram, eu trabalho com lifestyle, fashion, make. Eu sou atriz e comediante aqui em Bosto. Nosso Instagram é uma loja, é uma vitrine. A AMB foi build, né? Foi construída através das redes sociais, através de vocês. Mas três vezes nas redes sociais. Todas nós, vocês são conhecedores. O momento final aqui do Congresso. Música Congresso AMB! Música 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 Música